Seis horas naquela droga daquela sala. Quanta bobagem vocês fizeram. Eu vou ter que misturar essa equipe de novo, né? Todo jeito, essa equipe tá bem pra aqui. O aprendiz não perdoa. Muito menos quem não sabe aproveitar uma segunda oportunidade. Você tá demitido. Você tá demitido ou você tá demitido? Eles lutaram com punhas e dentes, mas não adiantou. Eu consigo fazer isso. A gente tem isso. Eu faço, por favor. Ele é líder, eu falei, vamos contratar um designer, né? Todo mundo tem que agora começar a pensar e ter ideias como se fosse ter que dar comida pro filho. Não, a gente não confecciona, a gente só revende. Não suporto a junioridade e a ansiedade da Daniele. A gente tira o deixo, vai dar e ficar pra ele. Espera aí. Eu quero ver quem vai continuar lutando e quem vai merecer ser o vencedor. Não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que você vai se surpreender. Se você agir próximo do que você fez aqui, eu posso te demitir. Não preciso nem ter segunda parte da sala. Olá! Bom te ver! Eu percebi nessa sala, assim, a sala legal, que a gente sai mais fortalecido da sala. E galera, a gente tem mais uma guerra pela frente aí. Com as duas. Um, dois, três, marcha! Como vão? Hoje vocês não vão me encontrar em lugar nenhum. Eu agora vou contar qual é a nossa tarefa aqui pela TV, pelo melhor dos motivos. Porque a nossa tarefa vai tratar de um produto que já é o grande destaque da televisão brasileira hoje. Esse produto é Pecado Mortal, a nova superprodução da Record. Pecado Mortal é uma novela escrita pelo talentosíssimo Carlos Lombardi. E as equipes Flash e Sinergia vão fazer parte desse sucesso. Nessa tarefa, vocês vão criar ações para divulgar e promover Pecado Mortal. O briefing, vocês vão receber daqui a pouquinho do próprio Lombardi. Vocês estão vendo esses kits logo aí na frente de vocês? Neles, vocês vão encontrar materiais que podem ser importantes para cada equipe, além do release da novela. Além disso, após o briefing, os líderes devem escolher um dos envelopes nesse público. Dentro de cada envelope, vocês vão encontrar o nome do ator que cada equipe terá para tornar cada ação ainda melhor. Continue usando seus celulares vivos, importantíssimo, para se comunicarem com eficiência. Boa sorte, bom trabalho, quero ver o que vocês são capazes. E com vocês agora, Carlos Lombardi. Olá, aprendizes. Eu sou Carlos Lombardi, sou autor da novela do Algarcó, Pecado Mortal. Sei que vocês têm como tarefa promover a novela, vender a novela. Pecado Mortal se passa em 1977, quando está começando uma guerra entre dois bicheiros rivais. A família Vêneto, de origem italiana, e a família Aska, de origem libanesa. Nesses capítulos que estão no ar agora, a segunda geração está assumindo o poder. Gente mais nova e mais ousada, que quer introduzir uma nova maneira de ganhar dinheiro. Esse é o produto de vocês. Se virem. Eu amei essa tarefa, estou muito entusiasmada. Fiquei muito surpresa com o tipo de tarefa que a gente vai ter que fazer agora, que é a promoção de uma novela. Eu me senti apta para poder me candidatar e ser a líder. Estou aqui para ir com tudo, então eu quero que vocês veem a melhor liderança possível, para que a gente chegue a um bom resultado no final. Qual é o mais? O segredo de uma promoção, quando você vai promover um produto, eu acho que consiste na descoberta. Sabe o que é a descoberta? Descobrir o que o público não sabe que quer. As pessoas nem sabem que tem aquela necessidade, nem sabem que poderiam usar aquele produto, e aí você descobre o que elas não sabem. Se eu pudesse contar com algum dos atores do Pecado Mortal para fazer a minha promoção, o que eu teria feito é, sem dúvida alguma, uma sessão de autógrafos, e eu talvez ambientasse o espaço, teria imagens da novela, os nomes de outros artistas, enfim, mas eu disponibilizaria esse ator para ter contato com o público. Para mim é uma grande ação que a gente tem que fazer, e aí a maioria de pessoas, a maior quantidade de pessoas que a gente conseguir colocar para poder ver essa novela, mídias sociais por detrás também, com um ator, um dia de autógrafo, uma noite de autógrafo, um almoço com fulano. O líder acha que acaba se escondo mais, mas eu estou preparada para isso, eu quero fazer o meu melhor, eu quero que a equipe faça o melhor e que a gente consiga vencer essa tarefa. Esse prazo que a gente está dividindo as equipes, eu queria não perder, a gente entrar em contato com o R7, até antes da outra equipe, e ver se eles podem fazer uma parceria com a gente. Acho importante entender o que o briefing está dizendo, antes da gente começar mesmo a ter as ideias, porque a gente pode ter um monte de ideias que não estejam nada alinhadas com o que a gente tem que fazer. Eu espero que seja uma liderança tranquila, eu estou muito feliz com o desafio, eu quero que cada um dê o seu melhor, para que a gente chegue a um bom resultado no final. Vamos focar só em uma coisa, entendeu? Vamos tentar fazer um plano mesmo, o tal do 360. Vamos pegar vários pontos, entendeu? Porque acho que tem que ser bem amarradinho. A gente tem que buscar referências primeiro, investigar cases, e realmente criar alguma coisa diferente. Olha só o que eu pensei. A gente pega um shopping, aí a gente faz um red carpet, coloca o painel de LED de fundo, porque a gente tem o filme para ficar rodando o tempo todo, faz uma exposição aqui do lado com alguns carros antigos. Foi legal que todo mundo chegou na gente com a mesma ideia, que é fazer um evento num local com grande circulação de pessoas. Se a gente for onde o público está, aí é garantia de sucesso. E as pessoas entram pelo tapete vermelho, o negócio é comprido, e vão até lá, o atrô, no vídeo autógrafo. Um shopping center num local perfeito no domingo. Eu acho que a gente tinha que montar um espaço, um stand que seja temático anos 80. Então aí a gente... 70, desculpa. Colocaria o ator como atração desse stand. Aí talvez um dos pontos também podia ser uma situação de autógrafo do cara no final das nossas ações. Talvez seja legal a gente fazer uma parceria com um grupo de dança, e aí a gente pode introduzir na coreografia elementos da novela. O dia começou ali bem difícil, várias coisas para serem decididas. Um espaço legal. Tem um shopping center. Eu acho shopping uma ótima, o problema é a gente conseguir entrar. Eu acho que a gente já se limitar nessa fase de brainstorming a um stand, a um evento, a gente reduzir todo o potencial que a gente tem de explorar essa narrativa, essa transmídia, todo o storytelling que é muito bacana, a uma ativação muito tática, entendeu? Mas tem, inclusive, ela às vezes parece que está querendo dar uma aula, está querendo falar termos. Ela está mais preocupada em dizer conceitos e tentar falar que ela é publicitária, que ela vive em coisas, do que realmente a gente chegar num denominador comum. Aqui a gente faz a intervenção, que é a nossa ação, tá? Que isso aqui é check com briefing, acabou. A gente já vai fazer algo a mais, que é o registro disso, que é o vídeo. Eu sugeri essa intervenção como um registro, porque eu acho que a gente não devia se limitar somente a ação. Eu me sinto mais à vontade e tenho um olhar que vai além do tradicional, entendeu? Acho que essas referências que você trouxe são muito legais, só que se a gente não souber utilizar, a gente vai colocar uma coisa muito sofisticada para um público que às vezes não vai entender muito bem essa sofisticação. Você tem um espaço maravilhoso aqui, hein? A área que eu pensei é essa área aqui. Tudo aqui. A gente pode colocar os carros antigos aqui. Acabamos de fechar um grande espaço para a realização do evento. Nós conseguimos negociar a entrada principal do shopping para a montagem do cenário e a realização do evento principal. O telão aqui, dois automóveis ali, as duas passadeiras vermelhas aqui. Entrada, aqui ficou a torna, ali a gente faz uma ambientação. Eu faço parte do grupo Flecha, que é uma equipe do programa O Aprendiz com o Roberto Justo. Tudo bem? O pessoal da equipe adversária de vocês acabou de me ligar. Ah, é? Pois então. A gente está todos correndo atrás para a mesma coisa. A ação no shopping é o que eles vão ter. Fazer só isso não dá, porque aí vai ser muito igual. Um shopping center, pelo prazo que a gente tem, vai ficar muito difícil a gente conseguir uma autorização. A não ser que a gente tenha realmente muita sorte e fale com a pessoa certa, na hora certa. Está todo mundo tranquilo, confortável com a ideia? Está todo mundo de boa? Sim. Feliz? Sim, feliz. A ação vai ser uma intervenção urbana, que a gente vai fazer com base no roteiro da novela, então, completamente alinhado ao briefing. Agora, a gente acabou de fechar o figurino que a gente vai utilizar. Além disso, a gente está olhando agora a questão da companhia de dança, que vai nos ajudar. A gente já fechou também a produção, a equipe que vai fazer a filmagem, para a gente conseguir disponibilizar isso na internet amanhã à tarde. A gente quer o maior número de figurino, até 10, que você possa ceder para a gente. Por coincidência, eles também são produtores da novela, inclusive, cederam todo o figurino para a festa, o lançamento da novela. Aqui, camisa 2, camisa 2. Shopping está ok, figurino está ok. Uma ação que a gente está pensando em fazer de interatividade, que é a questão da foto ou revelação, ou enviar por e-mail na hora, também está ok. Então, a gente queria gerar também uma mídia, para que seja melhor do que já vai ser. A gente fez uma parceria com o R7, de divulgar o evento que vai acontecer amanhã. Então, a gente vai mandar uma nota para eles publicarem no site. Estamos divulgando uma novela da Record, que é Pecado Mortal. Se você puder prestigiar com o seu carro lá, para a gente seria... Amanhã, 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 sim, mano. A gente fechou com esse dó de preto, placa preta. Sem dúvida, é isso que vai ambientar. E mostrar um pouco do perfil do que é a novela. Marcelo, então a gente pode contar mesmo com você? Pode, pode, né? Fechadíssimo. Tem um lugar aqui que é o Centro de Cultura Nordestina. Rola uma porrada de festa, de comida típica, direto. Consegui entrar em contato com o assessor do local, que prontamente nos atendeu, achou muito bacana a iniciativa. Sejam bem-vindos ao CTN. Até o cheiro do lugar já dá. O CTN é o seguinte, são nove restaurantes do estado do Nordeste. A gente acabou de fechar uma parceria espetacular para a nossa tarefa. A gente poder entrar, gravar, interagir com o público. Era tudo o que a gente precisava para esse momento. Mari, o lugar é sensacional para a nossa ação. Está fechado. Tem dois telões gigantes que ele vai poder disponibilizar para a gente. Sério, tem tudo para ser um sucesso a nossa ação. Capricharam, hein? Não é qualquer lugar que acham desses aqui hoje em dia, não. Está tudo maravilhoso. Você vê que o LED já está aqui, a DJ já está aqui, o nosso carro já está aqui. Tudo que a gente conseguiu já está aqui. Então agora é trabalhar, é deixar tudo perfeito. Estamos divulgando a superprodução da Record, Pecado Mortal. Olá, tudo bem? Boa tarde. Vem tirar uma foto com a gente. Estamos aqui divulgando essa nova superprodução da Record, que é Pecado Mortal. Essa é para vocês pegarem agora. Nós aqui com um dos atores principais da novela, o Irã Mortano. O Irã é um dos atores principais da novela, o Irã Mortano. Você pode também? Quer um autógrafo? Qual é o nome da senhora? Tudo bem? Tudo bem? Prazer, tudo bem-vindo, viu? Sou o Thiago, assessor de imprensa aqui, CETN. Atendendo ao pedido da minha equipe, eu coloquei a foto no meu Instagram, no meu Twitter e no meu Facebook. E eu achei legal essa ideia porque a ação não vai ficar só aqui. A gente está com um grupo aqui fora de bailarinos só para a gente conhecer o espaço, exatamente de onde a gente vai atuar. Daqui a pouco eles vão vir para cá para vestir o figurino. Tem realmente um grande número de pessoas aqui. A gente já acertou o som, tem tudo para dar um certo. Nós vamos fazer dois takes, porque a gente já tem um cinegrafito, a gente precisa ter a reação das pessoas e também um take limpo para a gente pegar bastante a dança. E a questão do telão no computador, vai rolar? Não sei, vou falar com o Thiago. Tem como a gente passar alguma coisa no telão? Então, o telão hoje não aparece nada. É? Gente, enquanto eles estão aqui, aproveitem e apreciem as cenas da novela. A gente está gostando muito do evento, falando bastante da novela, enfatizando a questão que é do autor, Carlos Lombardi. São 200 capítulos de muita ação e emoção. Eles incumbiram de produzir mesmo uma divulgação para a novela. Pecado mortal, que vai ao lado de segunda a sexta-feira. Pode aplaudir! Pode aplaudir! O autor foi no ajuste da hora que terminou a dança e para alguém sair ali no microfone falar o que estava acontecendo. Uma outra pessoa, de repente, não conseguiu entender, não me reconheceu, não estava ligado, que era novela. Vocês não perceberam, mas entre os dançarinos estava um dos principais atores, Claudio Heirich. Palmas para ele, por favor. Inicialmente, eu não entendi nada. Depois que falaram no papo, eu entendi que é a divulgação de uma novela. Enfim, mas inicialmente, era um grupo dançando. O que é tirar foto aí? Vamos fazer uma filhinha aqui, ó. Vamos fazer uma filhinha. Gerou uma curiosidade muito grande. Com certeza, com as fotos que a gente vai tirar, vai ter muita gente bombando o Facebook aí. A foto, senhora, pode retirar do outro lado ali, impressa agora, tá? Galeria de fotos do nosso evento no site da Record R7. Irã Malfitano distribui autógrafos em um shopping da Zona Norte de São Paulo. Olha aqui, gente, todo mundo! Irã Malfitano distribui autógrafos e faz a alegria da criançada. Na saída do CTN para cá, para o Sheraton, eu pesquisei por curiosidade qual havia a situação do outro grupo. Criançada? Então, coloquei na internet sinergia, pecado mortal e localizei que o R7 tinha feito a cobertura do evento que eles fizeram em um shopping aqui em São Paulo, que foi uma tarde de autógrafos com o Irã Malfitano. Eu tô tentando entender como eles chegaram no R7, só isso. Eu imaginava que eles fossem uma pegada mais assim, porque é mais safe, né? É bem mais padrão fazer uma tarde de autógrafos, mas na minha opinião é zero criativo. A gente foi muito mais ousado, a gente arriscou muito mais. Nossa, a gente também era muito mais criativa. Boa tarde, eu tô precisando de vocês lá embaixo. A gente veio dar uma foto pra o Irã comer, a Renata chega no meio do almoço e fala, e aí, a gente vai ou não vai descer? Precisa de vocês lá embaixo. Vai fazer uma hora, a gente vai ver. Não, eu fico com ele, aí vocês vão lá, pode ser? Pode ser? Não se faz isso. Se eu tô cuidando dele, primeiro, não tem que me desafiar na frente dele. Segundo, foi muito mais educado. Eu tô descendo com ele. Pode descer, Mel, eu desco ele. Não vou julgar muito, porque como eu não tava lá pra saber se era, tava precisando de alguém da produção pra voltar e eles não voltaram, não sei. Mas que demorava, demorava. Pode vir falando na frente do cara, Mel? É, então. Ela deu uma porrada no cara. Não, óbvio, Mel, não pode. Ele tem uma hora pra comer, faltava ainda 15 minutos. Abre o link aí, então, pra gente receber o vídeo. Tava péssimo, completamente fora do que a gente havia brifado, do que a gente imaginava. Me fazendo muita ênfase pro povo sem fazer nada. Era só pra contextualizar. Cinco segundos. Não gostei, porque eu acho que não traduz nem um quinto do que foi a ação. Tá parecendo que o público tá rolando a ação e a galera não tá nem aí pro vídeo. Entendeu? E é justamente o contrário. O nosso vídeo não tem chance nenhuma. A não ser de ser comparado ao ridículo. Acabou assim? Não tínhamos mais tempo hábil de manobra pra uma possível alteração. Hoje o CLD decidiu que eu subia esse material mesmo com essa qualidade ruim. Não tem problema. A gente vai subir esse vídeo. Não adianta subir outro vídeo agora. O vídeo já tá na internet. Não, tudo bem. Eu pessoalmente fui contra, mas enfim, a decisão tá mandando. E aí, tudo bem? Oi, Walter. Tudo bom, Renato? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem com vocês? A gente foi bastante criativo. A gente conseguiu chamar a atenção do público pra divulgação da novela. Então, eu tô confiante sim. É rumo à vitória, mas assim, sem dúvida nenhuma. Mas o outro grupo tem que ser ralado demais pra conseguir mais que a gente. E o flash aqui, o flash aqui de sinergia, eu vou dizer um negócio pra vocês muito sério. Orgulho de uma equipe e vergonha de outra. Vergonha alheia, total. Não podem ser os meus aprendizes que fizeram o que fizeram. A hora que eu tiver a oportunidade, tanto eu quanto o Renato e o Roque, de elencarmos o que foi feito nesta prova, em nome da nossa emissora, da nossa novela, da forma que foi feita, eu acho que a vergonha alheia vai passar pra própria equipe que produziu esse vexame. Esta equipe foi a equipe flash. E vocês ganharam essa prova. E olha, peço o direito autoral de vocês pra levar pra sala de reunião imagens do trabalho de vocês e comparar com as imagens ridículas do trabalho de vocês. Eu garanto a vocês que vocês vão querer se jogar debaixo da mesa com o que vocês vão ouvir. E principalmente quando eu comparar com o excelente trabalho que vocês fizeram, vocês estão de parabéns. Vamos à recompensa. Que tal um show internacional no Morumbi da Beyoncé? Vocês vão ficar num camarote exclusivo pra vocês. Depois vocês vão ter uma pulseirinha que leva vocês pra pista. Isso vai dar um gás pra vocês. Muito mais agradável do que a sala de reunião, né, seu Lucas? Vai ser duro, hein? Entenda, Maiana. Vai ser complicado. Em que momento a gente se deixou de autoavaliar e ter noção? Porque, desculpa, o fuberal ridículo pra mim é falta de noção. Líder foi Renata. Quem foi o melhor? Foi o Evandro. Porque eu dei uma tarefa pra ele em última hora. Foi muito bacana a presença dele e com informação concreta da novela. Que eu pedi pra ele estudar a noite inteira sobre a novela. Bacana. Nesse caso, a ótica Ventura, eles vão fazer um óculos pra você, sob medida. É um óculos de um valor aproximado de 3 mil reais. Eles vão medir seu rosto, seus parâmetros de face. O próprio Francisco Ventura vai fazer isso lá. E você vai lá amanhã. Mas você vai lá amanhã com um gosto especial. Você vai poder escolher alguém da equipe que vai com você, porque depois vocês vão almoçar num dos restaurantes mais elegantes de São Paulo. Quem você vai escolher pra levar com você? Eu vou retribuir a indicação da nossa líder. Eu acho que ela foi extremamente competente. Já deixar explicado pra minha esposa em casa que são apenas negócios. E você vai com ele então almoçar num restaurante muito elegante de São Paulo. Bom, agora eu quero saber de você uma última coisa. Eu vou te dar uma missão difícil agora. E faz parte da tua avaliação também ter coragem de dizer isso. Quem foi o pior da tua equipe? Eu acho que não vai ser surpresa pra ninguém ter equipe. Eu acho que quem podia ter dado mais era o Nacal. Das tarefas que eu passei pra ele todas, a gente tinha que realmente acompanhar um pouco mais. Tá registrado. Fiquei na manchinha no seu currículo, mas tudo bem, tá aí. Se ela ficou preocupada é porque ela não confia nos liderados. Então o problema é dela. Porque eu como liderado entreguei tudo. Sala de reunião. Vamos descobrir qual de vocês vai nos deixar. E vocês, iam ser já já um show imperdível que vocês mereceram. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Bioncê! Bioncê! Nunca imaginei num show desse, um show da Bioncê no camarote. Eu gosto muito dela, gosto das músicas dela desde antes, desde quando ela fazia parte do grupo com as irmãs. Então ela é sensacional. quarta vitória seguida. Não é à toa. Essas coisas não acontecem com qualquer um. Eu vou provar que eu vou vencer o Aprendiz e o Retorno. A gente pecou no excesso demais de querer fazer uma coisa muito diferente e deu no que deu. O conceitual da ação eu não vejo ainda como uma ideia ridícula. Eu vejo como uma ideia criativa. Todo mundo, sem exceção, todos concordaram, todos abraçaram, todos executaram essa ideia. Eu não tive nenhum momento alguém que levantasse a bandeira e falasse, olha, tá ridículo, eu não vou seguir assim. Eu já vi muita gente aí que tá no topo hoje passar por momentos, assim, ridículos também. Perder é terrível. Eu não aguento mais perder. Tô muito cansada de perder. Não aguento mais voltar pra sala de reunião. Eu amei o show. Eu dancei, cansei, suei, cansei. Agora eu vou dormir, meu. Botei todos os fantasmas pra fora. O grupo inteiro, ou num desespero, ou numa necessidade, ou na falta de autocrítica mesmo, vamos ser sinceros, achou que tava bacana e deixou de se questionar. É muito mais fácil, a gente não conseguiu achar nem um shopping e deixar a gente entrar. As ideias foram vendidas pra equipe e todo mundo comprou. E o vídeo que a gente postou na internet foi realmente ridículo. A gente queria fazer uma intervenção pública, no meio da galera, no meio do povo. E não deu certo. Desculpa, o Beiral ridículo pra mim é falta de noção. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, Walter. Oi, Renato. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Cá estamos nós outra vez, hein? As meninas já acostumaram. Ah, já. Agora, quatro vezes, cem por cento de aproveitamento, hein? E nessa prova, vocês se superaram. O que nós vamos trazer? De razões. Pra que vocês fiquem envergonhados. O que vocês fizeram é uma piada de mau gosto. Eu, 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 eu não sei nem, eu juro, é tanta, é tanta coisa pra dizer, que eu não sei nem onde eu vou começar. O que eu vou começar fazendo, talvez eu vou com você, Maite, porque, e com você, Mariana, com as duas. Assim, cadê a visão do que que é bom? Cadê o parâmetro do que que é bom e do que que é ruim? A gente conversou bastante ontem. Lógico, depois do resultado, a gente começa a analisar o que aconteceu, a gente tem algumas informações do que o concorrente fez e começa a comparar. E você começa a analisar o que você fez de errado e a gente... E o que você fez de errado? É, nós tínhamos a ideia de fazer uma intervenção em um local, com uma coreografia, que seria uma ideia interessante, mas... A intervenção em qual local? A princípio, a gente não tinha definido um local. A primeira ideia era um shopping center. Ah, então. E a segunda ideia, no centro de tradições nordestinas. Sim. Totalmente adequado ao lançamento de uma novela, anos 70, com música dos anos 70, quando a pessoa vai lá pra fazer o quê? Pra fazer forró? Um local como esse, especificamente, elas vão consumir produtos, momento, nordestinos. E você quer... E, aliás, incomodou lá, porque atrapalhou a música de vocês. Os caras estão comendo lá, se estão fazendo um evento. Na verdade, foi a programação. Uma interferência. Foi a programação, Roberto. A gente tinha uma ideia de entrar em determinado horário. Acabou atrasando a entrada e, por conta disso, eu tive que conversar com as pessoas que eram responsáveis pelo palco. Quando a gente estava começando a conversar sobre o que a gente poderia fazer, a primeira ideia que surgiu no grupo, inclusive, foi vamos fazer uma ativação dentro de um shopping center numa tarde de autógrafos. E eu fui a primeira a levantar a mão e falar, gente, acho que isso é bom, mas é standard. Mais no standard, quando não é possível fazer o forró de selo. Não, aí, eu acho que esse é o principal aprendizado. Mas eu não deixo de achar uma ação no shopping standard. Não foi só eu, inclusive, que levantei que isso era uma ideia mais padrão, mas uma ideia que seria eficiente. Na hora, a gente chegou a, inclusive, sugestões de outra... Eu sugerei essa intervenção. O Gui trouxe o flash mob e o grupo, como um todo, também falou, ok, compramos essa ideia. Eu trouxe a ideia standard e fui... A ideia standard de colocar no shopping, fazer uma tarde de autógrafos, eu trouxe a ideia e fui e volto vencido. A mãe dela tem essa persuasão dela e... Mas você não falou que a ideia era ruim em nenhum momento, Braga. Não adianta discutir uma ideia que não foi implementada. Concordo, e ela não foi implementada. Entre a concepção dela e a execução, ela não aconteceu, porque não era isso que eu tinha planejado, ainda quando eu sugeri uma intervenção. Não adianta discutir uma ideia que não foi implementada. Se ela era boa, se ela era ruim, ela não foi implementada e ela não aconteceu. Você tem um problema que a gente precisa enxergar aqui e abordá-la com um pouco mais de profundidade. Vocês passaram muito tempo planejando, mas vocês foram para a execução sem amarrar o que vocês queriam ter de resultado final. Vocês saíram para executar e não estava uniforme a visão do que vocês iam fazer para todos. E no final, vocês que começaram buscando um shopping center, fecharam um local que era muito amplo e que poderia ter sido uma ação muito grande. se vocês tivessem tomado mais cuidado com os famosos detalhes que já foram falados aqui antes. Vamos ver. Cenas, sinergia, por favor, rapidinho. Estamos aqui promovendo e divulgando esta nova superprodução. Fica olhando em volta, olha em volta. Vai olhando o ator interagindo, vai olhando o figurino, vai olhando o carro antigo ali atrás. Olha o que tem de pecado mortal em termos de visualização para todo lado. Olha aqui, sessão de autógrafos com ele. Ah, é uma ideia estampa, é uma ideia que funciona. Concordo. Sessão de autógrafos com o ator. Irã Malfitano, 15h09, das 12h17, 3h com ele, só dando autógrafo. A fotinho que vocês fizeram, eles também fizeram. E aí você tinha isso aqui, onde você tinha o autógrafo do ator. E os adesivos que a gente tinha tirado. Sempre com uma novela. O que mais me preocupa nisso tudo é que as gerações atuais estão um pouco ansiosas para serem criativas, esquecendo da pertinência. A pertinência antecede a criatividade. Ou seja, você pode voar tão alto quanto você queira, só tem que saber para onde você vai. Então não adianta você falar, eu quero ser criativa, porque entre a criativa e a criativosa, entre a falta de nexo, acaba realmente criando desastres. E essa é a única expressão que eu posso dar para o que vocês fizeram lá. Um verdadeiro desastre. O que os caras fizeram do Grupo Sinergia? Foram para o site da Record, a N7, fizeram Facebook, usaram Facebook, Twitter, tudo. Esse é o Twitter oficial da novela, Twitter oficial da Record. Toda essa ação foi parar em todo lugar. E a ação de vocês, ainda bem que não foi parar nesse lugar, porque você é vergonhado. Foi, foi no YouTube o filme. Ah, no YouTube. O que foi no YouTube? Um filme? Um vídeo? Horrível. Eu quero ver o vídeo. Foi o primeiro. Ué, mas vocês puseram no ar. Corta quando não dá certo. É. Joga no lixo. Tiraram. Tira, não deu certo. Recebemos o vídeo. Pelo amor de Deus. Foi, a reação foi essa. E o que vocês fizeram? Foi para o YouTube? Vamos ver o vídeo. Vergonha alheia. Olha lá a cangaceira lá. Tudo a ver com o pecado mortal. Divulgação da novela. Agora, eu faço um vídeo desses. E sei o quanto vocês sabem. Eu trezei pela cara de vocês do quanto isso é ridículo. E aí você deixa no ar. Não tem começo, mas enfim, termina com um corte seco. E por que vocês puseram no ar? Mas a gente não pôs no ar. Quem pôs? Eu pus. Nós colocamos no YouTube. Está no YouTube? Nós colocamos no YouTube. Colocaram no YouTube? Como não puseram? Você também não sabe disso? O videomaker colocou no ar. O videomaker colocou no ar. Muita gente aprovar. Não, a gente assistiu o vídeo no YouTube. Vocês querem mandar tirar do YouTube para que ninguém veja mais? Por favor. Não é muito, não é um problema tão grande porque... Teve 23 visualizações até há 4 horas atrás. O que mostra o impacto da ação que vocês fizeram. O Irã Malfitano teve uma das momentos mais cansativas da vida dele quando ele saiu dessa ação. Porque ele foi aproveitado 100% do tempo. O de vocês, quando não estava no bastidor, sentado, estava sentado lá no restaurante. Ou estava dançando constrangidamente atrás do grupo que vocês puseram. Eu tenho essas cenas? Queria dar uma olhadinha nessa cena? Vila na foto! Ocupadíssimo, Irã. O tempo todo. Sorrindo, ocupado. Aqui nos dando autógrafo. Eu não consegui quase imagem desse cara parado. É o tempo todo. Mesmo quando está o Evandro falando, está ele no fundo, está com criança, sentado, vem. Agora vamos ao sensacional grupo Clash. Cadê o nosso ator? Olha ele lá atrás, ali, olha lá. Tentando dançar. Que ninguém sabe se ele é um contratado igual aos outros. Ou se ele é um ator da Record. Ele podia ser a peça principal dessa ação. A ideia dessa ação já subutilizava a figura do personagem. O seu principal recurso. Exatamente. Acho que entre a ideia e a execução a gente se perdeu completamente. Nem ideia teve. Mas não teve ideia. Vamos ser honestos. Que ideia é essa? Anos 74 dançarinos. Lá é ideia? A ideia. Que ideia é? Que intervenção é? Que impacto isso causa? Sabe o que me irrita uma coisa? Eu vou deixar... Vou falar também, porque eu estou levando na cara desde que eu entrei na sala, porque eu sugeri a ideia, mas eu fui a pessoa que quis trazer a ideia, entendeu? E o grupo inteiro adorou, achou que era uma ótima ideia e todo mundo comprou essa casa. Só que, como eu fui a pessoa que sugeriu a intervenção, agora também eu estou levando e estou me posicionando. Mas você acha mesmo que é você que está levando? Você acha isso mesmo? Mas pelo menos eu estou me posicionando mais que algumas pessoas. Mas tem uma coisa importante, você não está sendo, entre aspas, vitimizado porque você teve a ideia. Jamais pense isso, porque ideia é bom ter sempre. E ainda mais um brainstorm, onde todo mundo poderia ser contribuído. A gente está criticando mais você ou bastante você, porque você não teve a noção do acidente, do problema, depois de realizada a prova, achou que ia ganhar e mais do que isso ainda, entre aspas, menosprezou a verdade dos outros. Então, acabou... Mas eu? Todo mundo aqui, não. Todo mundo aqui. E eu não sou a única publicitária. A Guilherme também, a Karina também. Eu só não estou entendendo porque é all eyes on me, entendeu? Porque você, talvez, não falou que é all eyes on you. Eu estou falando com todo mundo. E eu vou dizer mais para você. Esse complexo de culpa que você está querendo colocar dentro desse programa é desnecessário. Eu não tenho mais nada para falar, Sabrina, para a sala. Nada para falar. Vamos para o individual, vamos encerrar logo para sofrimento durar menos. Nós três estamos sofrendo tanto quanto vocês. Individualmente falando, o senhor Lucas, como o líder tem peso 2, então a minha direção vai ser a Mariana, porque no momento que a gente estava no brainstorm, eu achei que você deveria ter analisado a questão tempo que a gente tinha. Ninguém analisou o Lucas, desculpa. É, mas eu e o Braga, a gente falou em stand, eu cheguei a falar em stand também. Sim, assim como eu cheguei a falar, mas em nenhum momento você levanta a bandeira e fala assim, olha Mariana, essa ideia é enviável. Não, eu questionei o tempo, só que eu não tenho experiência com vídeo, edição de vídeo, porque o vídeo gerou os pontos principais. Eu tenho. Aí foi informado para a gente que a gente teria tempo para editar esse vídeo. Aí eu, ok, vamos tentar então. Foi informado por quem? A Maitê já editou vídeo, já falou que talvez a gente conseguiria editar esse vídeo. E foi esse desastre que ocorreu aqui. Você, Braga, quem você acha que é desse? Eu acho que a Maitê, a Maitê é uma pessoa que tem dificuldade em receber feedback. Na outra tarefa, ela não me indicaria, ela me indicaria porque eu indiquei ela. Então, é difícil conversar. Quando ela vai defender uma ideia dela, ela grita, esperneia e não deixa você falar. Como aqui na sala de reunião também aconteceu na última. Por ter sido a responsável por editar o vídeo, por ter tido essa grande ideia, por dizer que tem experiência em fazer tudo isso, por tomar a decisão de não acompanhar a edição desse vídeo. E aí a gente viu, todo mundo ficou decepcionado. E eu falei, vamos tirar do ar. Eu, principalmente, por ter passado o briefing para o editor. Então, por esse motivo também, por ter passado o briefing, esse negócio de passar o briefing, não acompanhar, sabe? Você conhecia já esse fornecedor? Eu vi o rolo dele na internet, quando eu estava pesquisando, era um sábado. Você está do lado do cara? Isso é um vídeo de um minuto e pouco. Roberto, não tinha como também a gente acompanhar. Qualquer comercial, qualquer filme, qualquer vídeo. A produtora dele ficava no ABC Paulista. Não, mas contrata outra. Não tinha outra, era sábado. Ele foi o único que só pôr fazer. Em São Paulo, não tinha outra produtora disponível. Eu tentei, não tinha. Era impossível contratar um outro produtor em São Paulo, Nessa cidade, que é uma das maiores cidades... Consegui, 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 mas pelo quase o dobro do preço dele. Ao dizer que... Não, eu vou te pedir para você me ouvir. Eu vou te pedir para você me ouvir. E eu vou te pedir para considerar o que o Braga falou a seu respeito. Você realmente tem dificuldade de ouvir. Então, por favor, me escute agora. Mas, você disse que não tinha condição de contratar outra pessoa. Você disse que não era necessário acompanhar o profissional. E você disse que o que você tinha visto sobre ele antes o credenciava fazer esse vídeo para vocês. Acho que o resultado demonstra que essas premissas que você anotou não eram verdadeiras. Mas isso significa apontar uma falha grave que aconteceu num produto que era de extrema importância para o seu grupo. Não dá para responsabilizar o editor ou o videomaker pelo resultado. Agora, o resultado que está aí se deve muito ao fracasso na produção desse vídeo que vocês fizeram. Quer responder alguma coisa? Logo após a captação, a gente tinha que se dividir ainda para complementar o residual da Seu no Terra Fofa. Onde as pessoas, de fato, receberiam o logo do pecado mortal. Elas saberiam o que estava acontecendo e poderiam ter a chance de tirar uma foto com o Claudio Heinrich. Quando a gente terminou isso, já era quase quatro horas da tarde, entendeu? Eu não fiquei ociosa nesse momento, mas como tinha também organizações para serem executadas no lugar... Quem você indica, Maite? Eu indico o Braga e não pelo fato de ele ter dado uma... Uma guerra Braga-Maite. A questão não é essa. A questão é que nós temos perfis muito diferentes. Isso num grupo não é bom? Se você consegue ter uma discussão construtiva, sim. Mas daí o meu ponto, ele falar que eu me apresento com ênfase e que eu sou muito persuasiva, ou de repente... Olha só, você não para de falar. E você não fala nada. Você crucificado. Mas eu vou dar a ideia para... Não, fiquei quieta. Você crucificado. Tem imagens. Não, põe uma imagem para ela. Fique quieta. Crucificado se você deixa. Você falou a ideia, eu fiquei quieta. Porque eu quero ver quando eu dou uma ideia, se eu souber defendê-la, se alguém vai crucificar a ideia. Você põe o rabo no meio das pernas e põe a pessoa da ideia, é fácil crucificar. Isso é mancada, porque eu fiquei quieta, ainda fui a última da ideia. Você ainda deu a palavra para mim, você falou... Eu não vou discutir com você, Maite. Eu não vou falar, eu vou deixar a Maite falar, porque ela é mais criativa, como vocês podem ver. Eu estou assim, eu vou ficar bem quieta, porque na última tarefa eu já fui acusada de sempre contribuir muito com ideias e falar muito. Eu vou ouvir e depois eu vou falar. Em nenhum momento eu chamei a sua ideia de ridícula ou qualquer coisa do tipo. Maite, você não deixa nem os conselheiros falar aqui em assalto de reunião. Guilherme, ao longo da prova, principalmente quando vão acontecendo uma série de desastres, como aconteceram nesse, você tem que se envolver, você tem que ir para cima, puxar, liga um, tenta fazer acontecer, mas pela menor troca comigo. Eu tentei estar presente, perto de todos os integrantes do grupo, então eu gosto muito dela como pessoa, eu vou indicar a Ká. Mas sabendo que, por essa questão de troca mesmo. Mas está uma parte, a sua opinião é essa. Está bom. Karina. Com relação a quem é a pessoa, eu resgatei aqui nas minhas anotações, teve um guardião editorial, que seria se responsabilizar pela comunicação da novela, que acabou sendo o Gui e a Maite, os guardiões editoriais, que se comprometessem a, ah, isso está a cara da novela, não, isso não é pertinente, porque trata-se de uma novela muito bem elaborada. Então, nesse caso, seria a Mari, porque, enfim, é a líder mesmo desse processo, Guilherme e a Maite, por serem os guardiões editoriais. Mariana, volta você, sua indicação que vai salvar algum membro dessa equipe, que mereça ser salvo, e vai trazer duas pessoas com você para a próxima fase da sala. A primeira vai ser a Maite, e a segunda pessoa vai ser o Braga, por perfil, que eu entendo que ele é a pessoa menos flexível na equipe, para a vaga que a gente está disputando. Então, dessa forma, seria o Maite e o Braga. Então tá bom, voltem para o hotel, vocês três me aguardem lá fora. Obrigada. 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 Vamos começar com você, Renato. Quem você demitiria e tiraria do aprendiz agora, no quarto episódio? Eu acredito que a Maite, apesar de ter demonstrado uma certa arrogância nas colocações dela, tem a capacidade de entregar uma performance razoável. Mas não tenho a mesma esperança com relação ao Braga. Então, o meu conselho seria no sentido de demitir o Braga nesta tarefa. Ok. Walter? Então, Roberto, você sabe quanto eu e você, né, e vamos dizer assim, lá nas empresas onde nós atuamos, nós valorizamos os rebeldes, a pessoa que vai para cima, que briga, que luta. E, à primeira vista, a Maite é essa pessoa, uma pessoa rebelde, competente, que briga pelas suas ideias. Mas eu acho que, dessa vez, se eu analisar esta prova, grande parte dos problemas desta prova foram a ideia e também a execução da ideia. E, tanto na ideia quanto na execução do vídeo, ela foi peça preponderante. Então, votaria dessa vez na Maite, com dor, hein, porque gosto muito dela e sei que é uma pessoa de muito valor. Vamos descobrir agora a segunda parte da sala. Francine, peça para que eles entrem, por favor. Vocês já podem retornar para a sala. Obrigada. Bom, se tivesse um ranking no aprendiz, nós poderíamos botar essa prova como uma das piores que já foram executadas. E, agora, eu quero falar com as pessoas, os profissionais, individualmente, né, e, obviamente, gostaria que vocês me ajudassem. Começando com você, Maite, por que eu tenho que pensar diferente e dar uma oportunidade para você renascer das cinzas em que você se meteu? E por que, então, eu tenho que te manter nesse programa? Se você olha essa performance, minha, como algo pontual, é uma foto, ela é lastimável. Eu não passei nem perto do que eu sou capaz, da minha competência e daquilo que eu me proponho a fazer e do meu profissionalismo. Eu quero a chance de um perdão, de uma chance, de uma oportunidade para poder mostrar isso, né, e do grupo que fazem... Se você agir, se eu te der essa oportunidade, se você agir próximo do que você fez aqui, eu posso te demitir, não preciso nem ter segunda parte da sala. Pode. Mariana. Roberto, eu fui a única que tive coragem de levantar a mão e falar, eu quero ser líder nessa tarefa. A gente veio de uma sala de reunião que foi uma sala confusa, que tiveram várias acusações no próprio grupo, e eu quis, sim, liderar e tentar trazer harmonia para o grupo. Sei que a gente não chegou num resultado nem próximo do desejável, mas eu recebi feedbacks de que essa foi a tarefa em que a gente melhor trabalhou em equipe, isso de todo o grupo. Me envergonho dessa tarefa, coloquei a culpa sobre mim, pela minha liderança também, mas não acredito que esse seja o fator para a minha demissão, sinceramente. Tá bom, Praga. Eu não estou aqui hoje pelo um milhão, nem pelo vinte mil, eu estou aqui pelo sonho, pelo desafio, por aprender, e eu tenho certeza... Eu posso tirar o prêmio de você? O prêmio é o prêmio... Não, você não está aqui pelo um milhão, nem pelo vinte mil, então você não precisa nem do salário. Então fala assim, eu estou aqui apenas pelo... Isso, eu estou aqui apenas pelo... Se não, eu vou perder, eu vou guardar o colo, economizar o dinheiro. Eu também não sou bobo de jogar um milhão fora, nem vinte mil, mas eu acho que isso é só o começo. Eu tenho a capacidade de deixar um legado também nos seus negócios. Puxa vida, viu? Ô sala difícil essa. As decisões têm que ser tomadas. Eu tomei uma decisão importante. E sem mais nenhum tipo de devaneio e nem de perda de tempo, eu vou dizer... Mariana, volta pro hotel. Você continua na perda. Eu quero ficar com os dois aqui. Boa sorte na próxima tarefa. A Mariana evoluiu muito como profissional e ela está me surpreendendo bastante no estilo, nas colocações, nas ponderações. Gostei da coragem dela ter assumido a liderança num momento de crise do grupo. Eu jamais puniria agora ela por achar que inclusive foi equitativa a culpa na prova, então seria injusto. E nós vamos ter que descobrir entre vocês dois agora qual de vocês vai nos deixar. Eu confesso que é uma decisão difícil. Você concorda, Braga, que você é uma pessoa que peca um pouco pela omissão? Eu acho que não, Roberto. Eu tenho um perfil... Minha qualidade é ser um cara técnico que é muito bom também comercialmente. Eu não sou aquele cara nerd que fica atrás do computador mexendo o tempo todo. Eu sei lidar bem com ele e uso ele como uma grande ferramenta. Mas ter esse Braga que ele está demonstrando aqui, ou que ele está contando para nós aqui, é o Braga que você viu trabalhando nas provas com você? Nas duas provas que você trabalhou com ele? Sinceramente. Ele pode ser lá fora, mas aqui não demonstrou e não foi só eu que tive essa sensação. O próprio Lucas indicou o Braga com a mesma sensação iminente. A própria líder também, Mariana, o indicou por conta disso. Quando eu acredito em algo, eu defendo com a indenção. Você prefere o risco de se expor do que se omitir e se esconder. Esse jeito dela de falar, de ser persuasiva, de morrer por uma ideia, como ela disse, se ela tivesse tido a ideia do shopping, ela iria até o fim, foi o que ela teve nessa tarefa. Ela teve essa ideia e ela foi até o fim e convenceu outras cinco pessoas de que isso seria bom, em cima, se vendendo como uma pessoa experiente, uma pessoa que seria capaz de editar esse vídeo, uma pessoa que já tinha feito alguma coisa parecida, como se fosse alguém que já tivesse vivido aquilo. Se eu pedir a você e vocês dois, vou fazer um exercício rápido com vocês, faz uma pergunta para a Maitê. Eu talvez perguntaria se ela realmente tem, você acha que a gente não foi culpado, você acha que você não foi culpada da gente ter tido essa derrota hoje? Você acha que não? Você acha que sendo que você colocou, puxou para si várias coisas, puxou a edição do vídeo, puxou a ideia, puxou a ação, o ensaio, toda essa coisa que foi colocada como ridícula, você liderou tudo isso de certa forma? Você realmente acha que isso não foi um motivo? O que eu quis fazer foi trazer repertório e referência e por isso você não pode me culpar. Se o grupo e a líder aceitaram essa ideia como sendo a única inconscenso, eu não sou a única culpada disso, eu posso te preocupar de trazer referência e repertório. O problema da ação ridícula nossa foi a ideia. Quando a ideia, quando tudo começa mal, a coisa desanda até o final. Faz tua pergunta para ele. O que te move, Braga? Você gosta muito de ter o controle sobre tudo, mas o que te move? Qual é a tua paixão? Pelo que você acorda e fala, é isso, eu quero fazer? Como você acha que você faz a diferença também? Eu me movo pelo que me move, eu desafio de viver cada dia, de gostar de tecnologia, de gostar de coisas novas. O que me move não é o dinheiro, o que me move é o sonho. Eu sou um cara muito entusiasmado. Vou te dar esse prêmio de você. Não. Vai ganhar um programa. Vai levar um milhão. Eu sou um cara muito entusiasmado com tudo que eu faço. Você não me conhece, você trabalha em duas tarefas comigo, você não sabe se eu não sou entusiasmado ou não. Em duas tarefas você pode me julgar de um jeito, eu posso te julgar desse também. Tem um texto que fala do entusiasmo, que várias pessoas diferentes já me mandaram. Quando eu vou falar de alguma coisa, eu falo muito bem, eu falo com muito entusiasmo e as pessoas realmente acreditam no que eu vou fazer. Por que você não coloca com essa ênfase então nos nossos brainstorms e nos nossos discussões? Só quem tem entusiasmo que é capaz de inventar alguma coisa diferente ou de enxergar alguma coisa que alguém não viu ainda. E isso eu faço o tempo todo, Maite. Por que eu não vejo isso na tarefa? Maite, você não teve oportunidade. A gente teve duas tarefas que duraram pouco menos de um dia. E você se demonstrou muito mais experiente no que você vendeu. E eu comprei você. Comprei errado. Bom, chega. Vocês dois fizeram parte de uma equipe que lamentavelmente deu um exemplo terrível para o aprendiz como um todo, para a história do aprendiz. Mas olhando para o estilo e olhando para essa continuidade, entre ação e omissão, tenho um pouco de dúvida se tem tanta omissão, mas tem um estilo que permite entender isso. entre o excesso de, talvez, de volúpia, que traz essa ansiedade que atrapalha, e esse excesso, talvez, ou essa falta de persuasão, onde você não consegue interferir o suficiente com uma menina de 23 anos para impor as suas ideias, que podem ser muito melhores do que as dela. Isso, para mim, é gravíssimo. Então, eu vou ter que dizer, Braga, você está demitido. Maite, essa é uma lição para você. Dura, hein? Volta para lá. Nova tarefa amanhã. Obrigado. Valeu, Braga. Valeu. Bom, meus conselheiros, mais um bom profissional que nos deixa. Esse cara tem que se impor mais, tem que colocar. Essa é uma lição. Não basta ser, tem que parecer. Não basta apenas ter a opinião, mas tem que externá-la. Valeu, Brigazinho. Não concordo com esse motivo da demissão. Eu acho que foi uma situação em que, pelo jogo, as pessoas me indicaram para a sala de reunião, para a segunda parte. E a Maite é uma pessoa que é difícil enfrentar em uma sala de reunião. Ali está cada um querendo salvar a sua própria pele, né? O Braga ainda é um grande sonhador, ainda tem muita coisa para fazer nessa vida. E a Maite é um grande sonhador, ainda tem muita coisa para fazer nessa vida. Valeu, 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 valeu.